Você é magro e está com medo de correr porque você acha que você vai emagrecer mais? Bom, se liga aí que eu vou explicar essa situação. Olá, meu nome é André Ascar do Método Corrida Perfeita. Hoje eu vim aqui falar sobre a questão do emagrecimento na corrida, sobre a questão se você for magro, se você vai emagrecer mais. Bom, o que a gente tem que entender basicamente sobre a situação é o processo de emagrecimento no corpo humano. Isso é bem simples, seja com a corrida, seja com o ciclismo, seja com a natação, seja com o rugby, seja com a atividade que você for fazer. Normalmente você está gastando mais energia, você está dispondo, necessitando de mais movimento, mais ação, mais batimento cardíaco. Isso tudo gera uma demanda energética, você tem que recompor isso de alguma forma. Seja na sua alimentação, seja tirando as suas reservas de energia, caso você tenha grandes reservas de energia, nossas gordurinhas, né? Você é magro, então você não tem muitas reservas de energia, beleza? Beleza. Mas você pode comer, você pode comer. Você pode ter uma alimentação balanceada que vai te dar a energia necessária para o seu organismo, vai te dar os nutrientes necessários para o seu organismo. Tudo é baseado justamente no tipo de atividade que você está fazendo, se a atividade é muito intensa, se a atividade é longa, que tipo de substrato energético você vai estar utilizando em cada atividade. Sendo assim, você precisa utilizar mais um substrato, seja o carboidrato, seja a gordura, seja a proteína, esse balanço, sejam os minerais que são necessários para essa atividade que você está fazendo, ok? Então, o medo de emagrecer é o mesmo o medo de engordar com a atividade, com a corrida. Tudo vai depender de justamente a alimentação, a sua comida, a sua demanda energética que você está fazendo. Se você comer os nutrientes corretos, certinhos, balanceados, não tem como você emagrecer com a corrida, como também não tem como você engordar com a corrida. A corrida é uma atividade no qual ela não vai fazer sozinha você emagrecer ou você engordar. É esse equilíbrio energético que você está fazendo, a comida que você está colocando para dentro, o tipo de alimento que você está colocando para dentro, é que vai te ajudar a emagrecer ou vai te ajudar a engordar ou vai simplesmente manter a sua performance, manter justamente o seu organismo ali equilibrado, melhorando só o que você quer melhorar com a corrida, que pode ser o seu sistema cardiovascular, o seu sono, uma melhor qualidade de vida, ok? Porém, a questão de emagrecer ou engordar é tudo ligado à sua alimentação. Então, você aumentando o volume, você aumentando a intensidade da sua corrida, você tem que aumentar também justamente esse componente alimentar, a sua nutrição, esse equilíbrio alimentar que você tem que incluir no seu dia a dia, na sua rotina, no seu planejamento de treino, beleza? Não tenha medo de emagrecer mais com a corrida, é só você comer direitinho. Gostou? Curtiu? Dá um joinha, compartilha e vamos nessa, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos! Tchau, 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 tchau.